Para 10 horas e 44 minutos, nosso Wall News ao vivo, trazendo informações e análises políticas. Queria falar agora sobre Ciro Gomes. Ele deu uma entrevista. Ciro Gomes adora ficar disparando, mas eu acho que é importante trazer os disparos de Ciro Gomes para a gente analisar por aqui, porque ele faz essa provocação. Ele que hoje não tem nenhum mandato, ele é um influenciador político. Tem esse papel hoje em dia também. Tem rolado muito isso, o influenciador político nas redes sociais. E Ciro Gomes é um deles, porque já passou por vários cargos. O Ciro deu uma entrevista ao jornal O Globo e ele disse que isso que a gente está vivendo hoje, que alguns chamam de polarização, outros até criticam esse nome, dizem que não é polarização. Mas ele chama de polarização e ele diz que isso só vai acabar no Brasil quando Lula sair do jogo, foi o que ele disse. Ciro Gomes disse que o país é quem sai derrotado do conflito entre direita e esquerda. E ressaltou que essa polarização aniquila o nosso país. Isso só vai se resolver quando Lula sair do jogo. Admitiu estar completamente isolado. O irmão, o senador Cid Gomes, migrou para o PSB, que é aliado do PT. Já o presidente do PDT, Carlos Lupe, se tornou ministro do governo Lula. E aí ele diz, abre aspas, imagina quantos isolamentos sofreu Getúlio Vargas. Brizola também morreu completamente isolado. Foi como ele avaliou a situação dele hoje em dia. Mas rejeitou a ideia de que ele tenha se tornado um cabo eleitoral frágil. O destino de todos os políticos é o acaso. A diferença minha é que eu sei disso e estou pronto. Sabe por quê? Porque eu sou desapegado, foi o que disse Ciro Gomes. Como analisar aí essas declarações dele, Tales? Ele falando que essa polarização só acaba quando Lula sair de jogo. Achei engraçado que ele focou no Lula, né? Não disse quando Bolsonaro sair de jogo. Ele falou Lula sair de jogo. Talvez porque Lula esteja no poder e Bolsonaro não. Talvez seja isso. Talvez. E talvez porque a raiva dele maior é sobre o Lula. O Bolsonaro, ele considera meio que carta fora do baralho. Mas é uma declaração um pouco óbvia, porque a polarização entre Lula e Bolsonaro vai acabar quando Lula e Bolsonaro saírem do jogo. Isso é uma obviedade. Agora, ela é originária do rancor do Ciro com relação ao Bolsonaro. Aliás, esse rancor, três personagens saíram do governo Lula, que foram fortíssimos no segundo governo Lula, a partir do final do governo, quando entrou a Dilma Rousseff, quando ela virou candidata preferencial do Lula à sua sucessão, três personagens saíram muito magoados, com rancor mesmo em relação ao Lula e ao PT, porque os três calculavam que teriam mais espaços. Esses três são quais? O Ciro Gomes, o Aldo Rebelo e o governador Eduardo Campos, que saiu e virou governador de Pernambuco e foi candidato à presidência, morreu na campanha, estava ali já bem colocado, e foi a Marina Silva, entrou no seu lugar, era candidata a vice, entrou no seu lugar e fez uma disputa séria. O caso é esse. Esses três saíram do governo com muito rancor, porque o PT não deu espaço para eles. Não deu. O Ciro imaginava que era até o presidenciável, podia ser o candidato, seria um forte candidato também, e foi deixado de lado. E mais, agora, mais recentemente, quando o Bolsonaro foi candidato pela primeira vez contra o Haddad, o Ciro achava que tinha condições de ganhar. E há quem diga que tinha mesmo condições de vencer o Bolsonaro naquela primeira eleição. Mas o PT e o Lula, pessoalmente, não deixou que ele fosse o candidato das esquerdas, um candidato único das esquerdas. E aí está esse rancor todo entre ele e o PT. Eu acho que há muitas reflexões, professora Deise, e eu acho que há muitos pesquisadores e cientistas políticos que estão debruçados nisso. Essa polarização que existe no Brasil, e eu não sei se você também chama de polarização ou não, como é que você analisa isso? Mas essa disputa entre Lula e Bolsonaro, os adoradores de Lula, os adoradores de Bolsonaro, como sair disso? Eu chamo de polarização, sim. Ela ganhou muita força com a ascensão do ex-presidente Bolsonaro ao poder. Isso é uma característica populista. São países com tendências populistas que têm essa polarização. Ela não existia aqui no Brasil. A gente tinha muito mais uma disputa partidária e era muito forte entre PT e PSDB. E aí, com a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, esse jogo mudou. Porque daí começou a se criticar o outro lado e a transformar os dois lados em bases eleitorais muito fortes. Então, a gente saiu de uma disputa partidária e foi para uma disputa personalista. Aí tem um livro que foi lançado, se eu não me engano, no ano passado, no ano retrasado, que é o Biografia do Abismo, do Thomas Trauman e do Felipe Nunes. E eles relatam essa solidificação da polarização. Eu acredito que é muito difícil isso acabar, a menos que ou o presidente Lula ou o ex-presidente Jair Bolsonaro não consigam fazer sucessores. Se eles não conseguirem transferir o capital político, a gente ainda não sabe se o presidente Lula vai para a reeleição em 2026. Fato é que, por enquanto, Bolsonaro não vai. Reitero aqui a frase do Malan, que no Brasil até o passado é incerto. Mas se eles não tiverem a capacidade de fazer um sucessor político, é possível que por um breve momento de quatro anos ali, a polarização não exista. Mas o Ciro Gomes tem razão quando ele fala isso. É claro, a gente sabe, o Tales explicou muito bem aqui, a gente sabe que tem o rancor dele em relação ao presidente Lula, mas a polarização é um fato consumado aqui no Brasil. Eu sempre lembro isso, porque às vezes a gente fala as coisas e parece tão óbvio, mas na eleição passada ainda, uma das perguntas que mais faziam para nós cientistas políticos era se a polarização chegaria em 2026. Ela vai chegar. Porque, por enquanto, a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro atuando no bastidor e a gente tem o presidente Lula e é a questão do amigo inimigo que o Carl Schmitt fala tanto. Para isso acabar, somente se um dos dois não conseguir fazer um sucessor político. Mas eu ainda acredito que em países com as características do Brasil, onde se vocês forem parar para pensar desde a ditadura, a gente procura por salvadores da pátria, a gente pode falar de Getúlio Vargas, de Fernando Collor de Mello, do Lula e aí do próprio Bolsonaro, são características do Brasil, das raízes do Brasil. Então, eu acredito que a polarização já é um fenômeno permanente no nosso país. A menos que esses candidatos não façam, que esse parlamento presidente e ex-presidente não façam seus sucessores, a gente pode ter um período muito breve sem a polarização, mas ela deve voltar pelas características sociológicas do Brasil. Então, é um fenômeno que a gente ainda vai lidar por muitos anos. Essa questão do amigo inimigo na política brasileira, eu acho que ela veio para ficar. A gente deixou de lado a disputa partidária e entrou numa disputa personalista que deve ser definitiva, sim. E você acha que essa polarização, Deise, ela fica em torno dos dois nomes ou dos dois ideais? Porque o que alguns dizem é que, ao mesmo tempo, tem alguns ideais que se cruzam aí entre esses dois polos. Você enxerga algum cruzamento ou não? É em torno de Lula e Bolsonaro? É em torno de direita e esquerda? É em torno do quê? Fabiola, eu acredito que é muito cedo, historicamente, para a gente falar sobre os ideais. Por quê? Porque os dois personagens que são a base desses movimentos, que é Lula e Bolsonaro, teoricamente eles ainda estão no jogo. Então, se eu te disser que tem... É claro que a gente fala assim, vamos supor que o Tarcísio seja candidato em 2026, ele vai ter que flertar com ideais do bolsonarismo. Essa é uma possibilidade. Mas eu não deixaria isso como certo, porque os dois personagens ainda estão movimentando as peças do jogo. Então, o Bolsonaro ainda está articulando, ele ainda não definiu o sucessor dele. Então, a gente não sabe se esses ideais do bolsonarismo, eles permanecem. Por exemplo, se for o Ronaldo Caiado, que tem uma postura bem diferente do Bolsonaro, apesar de ser um apoiador do Bolsonaro, o Caiado, que é um possível presidenciável para 2026, ele tem uma outra forma de articulação. Então, a gente tem que esperar um pouco para ser tão taxativo em relação aos ideais. Hoje, e prevendo para 2026, eu acredito sim que esse movimento de polarização ele está entre os nomes de Bolsonaro e Lula. Acho que a gente tem que esperar muito cedo, seria prematuro demais eu dizer que está em torno dos ideais. Por enquanto, é em torno do nome desses dois personagens políticos. A disputa hoje no Brasil é entre Lula e Bolsonaro. Aí tem que esperar um pouco mais para ver quem são os nomes para 2026 e como que Lula e Bolsonaro vão definir essa disputa. Então, hoje sim, a disputa é entre esses dois. E aí, eu jogo até para o Tales para a gente concluir esse assunto dentro dessa polarização. Isso que a gente está falando aqui, o Círio está falando aí, sobre a questão dos eleitores, o comportamento dos brasileiros, que vão por esse lado. A gente sabe disso na conversa com a família, na conversa com os amigos. É realmente isso. Mas, no meio político também, né, Tales? Por exemplo, o Centrão que vai para cá, que vai para lá, as negociações. nos políticos, essa polarização também é evidente? É, mas é menos. O que ocorre? No meio político hoje, você tem o grande fenômeno do Brasil, é o Centrão. E o Centrão não tem apego a nenhum desses nomes. Nenhum desses nomes. O Centrão quer estar no poder. Vão vir agora as eleições municipais. Nas eleições municipais, vão ser eleitos, o Centrão, mais uma vez, deve sair muito bem. E vão ser eleitos alguns deputados mais próximos do Lula, outros mais próximos do Bolsonaro. Tudo dentro do... E a gente vai saber exatamente se Lula e Bolsonaro terão apoio de mais ou menos deputados lá para 2026, quando vier a eleição presidencial. hoje em dia, o que há ali é o interesse do Centrão no seu próprio estômago, no seu próprio bolso. O Centrão só tem esse interesse. Então, para isso, eles não estão ligando se é Lula, se é Bolsonaro, o que é. Eles estão ligando o seguinte. Quem vai estar... Quem está no governo? Quem comanda as emendas? Ah, quem está comandando as emendas é o Arthur Lira e o Davi Alcolumbre. Então, vamos ficar agarrados a esses dois. Ah, vai mudar. O Arthur Lira vai sair, vai entrar outro presidente, pode ser ligado a ele, pode não ser ligado a ele. Esse outro presidente da Câmara vai ter muita força porque comanda as emendas parlamentares. O governo tem menos força do que tinha antes porque as emendas agora são impositivas, mas continua o governo tendo cargos, tendo um monte de coisa para distribuir, continua sendo forte e é assim que o Centrão raciocina. Quanto a ideologia, Lula, Bolsonaro, tanto faz para eles. Política, vou entrar agora num caso grave que envolve política, que envolve crime, envolve polícia. O caso Marielle Franco. tem um episódio muito forte em realidade.